A ministra Nízia Trindade marcou presença na inauguração da nova unidade oncológica e da casa da gestante no Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis. A expansão inclui a abertura de 87 leitos dedicados ao tratamento avançado do câncer e ao acolhimento a gestantes, puérperas e bebês. E ainda no Rio de Janeiro, na capital, a ministra lançou o mapa de potencialidades das periferias. A iniciativa reuniu dados para contribuir com o desenvolvimento socioterritorial e destacou iniciativas locais, que servem para a formulação de políticas públicas para os territórios. Já em Belfort Roxo, ela visitou o Centro de Reabilitação às Crianças Neuroatípicas. A unidade conta com serviços como terapia ocupacional e psicomotricidade. Aí, nessa semana, teve visita à contagem em Minas Gerais. Junto do presidente Lula, a ministra anunciou 10 novos leitos pediátricos, 22 equipes de saúde da família e 3 novas unidades de saúde. Aumento de 2.500%. Esse foi o crescimento dos investimentos do Ministério da Saúde para a assistência ao Zianomami. Foram mais de R$ 34 milhões em um ano e meio. As principais áreas beneficiadas foram obras de saneamento, incluindo a implantação e reformas de sistemas de abastecimento de água. Para terminar, notícias do Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde alocou 4 unidades móveis para o apoio ao controle da qualidade da água no Estado após os danos causados pelas enchentes. A ação foi coordenada pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Confira mais detalhes dessas e outras notícias em gov.br.saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto